A paralisação de uma forma geral, ela foi benéfica para todos, para todo mundo. Então, é lógico que aquele que começar melhor agora, vamos dizer, a parada foi ruim para aquele, foi bom para ele. Não, na verdade foi bom para todo mundo. Todo mundo está tendo, a gente se queixa demais que não tem tempo para treinar, para trabalhar. Então, nós não podemos agora falar, senão foi ruim. Pode até que as coisas não corrompem, mas que foi bom, foi bom na minha opinião. Acho que foi bom para todo mundo.